Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 96 processos das pautas número 35 e número 166 na terça-feira, 7 de novembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Foram aprovados a concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal a Serviço da Sociedade.